Você sabe que aqui o ritmo é de produção, né, Luzão? O Giga Gourmet, meu amigo, ele vem uma vez por semana aqui em casa fazer as minhas marmitas, as marmitas da Tati. Faz umas comidinhas pras meninas que trabalham aqui também. E hoje, agora, especialmente, ele tá fazendo uma torta de frango, né, Gê? Uma torta de frango fitness. O que é uma torta de frango fitness? Eu tô utilizando, que a Tati não pode comer... Glúten. Glúten. Farinha de aveia. Boa. Obos. Boa. Leite de amêndoas, porque ela também é intolerante à lactose. Nossa, a Tati tem tudo, cara. Aí, o que eu fiz? Como a farinha de aveia não dá elasticidade igual à farinha de trigo... Justamente porque não tem o glúten. Isso, eu usei umas técnicas do restaurante, eu usei um pouquinho de emulsificante e liga neutra. Porque aí vai dar... Aí lascou, velho. Vai dar a textura ideal. Aí, se você quiser um negócio desse, aí você tem que seguir o Giga Gourmet, tá aqui no Instagram dele lá, que ele tem sempre uma dica especial pra você, principalmente em receitas fit. Bom, foi. Essa torta é pra comemorar o aniversário do meu filhote. O meu filho mais velho, Guilherme Cariani, que hoje completa 24 aninhos. Mauricião, quando o Gui nasceu, eu tinha 22 anos apenas. É, Gui. Faz tempo? 22 anos apenas. E o Gui, com 24 anos, tornar-se a pai. Logo, eu, com 47 anos, tornar-me-ei grandfather. Vai ser o vovô. É isso. O Gui, você com 22 anos, você tava voltando da mansão maroma, falando que o Toguro representou, não era? Só pra lembrar que não faz tanto tempo assim, que foi a idade que seu pai teve. Pois é. O Gui tá fazendo 24 anos de idade, e eu acho que o maior presente que ele vai receber de aniversário, acho não, tenho certeza, que o maior presente que ele vai receber de aniversário é o JP. Não é verdade? É. O João Pedro, que logo estará conosco, que é ali, ó. Aí você tá parecendo um Tinder novo, Tati. Grandão. Mais... É quantos meses? 6 meses. 6 meses e meio. 6 meses e meio? É, por aí. 6 meses e meio. Ele tá com 1,5 cm acima do limite do mês que era pra estar. Entre a média, né? Ele tá com 1,5 cm a mais do que era pra estar. Ou seja, ele tá grandão, tá super bem. Grandão. É isso aí. Isso é genética. Tá puxando um pouco de cada um. É genética. Bom, e assim, daqui a pouco nós vamos fazer aqui, mais tarde nós vamos fazer um bolinho aqui pra cantar parabéns pro Gui. E vai ser um pouquinho mais tarde, porque nós temos um podcast, né Maurício, antes. Mas, mas, antes do podcast, antes da festinha de aniversário do Gui, que vai ser, na verdade vai ser, vai ser São Bolinho, que é dia de semana. Eu quero levar o Gui num local, num local legal, pra que ele possa, acima de tudo, também refletir um pouco sobre esse passo e as suas responsabilidades. e você é escravo, vem comigo, né? Seu pai vai te levar na igreja agora. Vai lá confessar pro pai. Não, olha, de fato eu sou um cristão, acredito muito em Deus, tenho uma conexão muito grande com Deus, faço minhas orações, mas, não sou adepto a nenhuma religião. É isso aí, Maurício. Vamos refletir então. Vamos refletir então. Melhor comentário, melhor resposta do poder. Fala, o que aconteceu? Tem uma goteira. Agora um apartamento de 5 milhão, a garagem, entendeu? Tá com uma goteira. O goteira vindo do teto. Alguém marca aqui a síndica, por favor, e fala que tá no goteiro, que, que, avisamos, e até agora não resolveu, né? Vou deixar o meu carro, que é uma boa de lá em cima do goteiro. Mas é, é água, água limpa. Mais ou menos. Tá manchando. Manchou o carro do vizinho? O carro do vizinho tá bem mirado e branca também, manchou. Aí o Felipe, né? Bravo demais, quem cuida de todos os carros. Nosso motorista virou e falou, Renato, melhor não colocar seu carro lá. Aí ele trocou, né? Tá esplendendo a porta. Colocou a Audi lá, que é o carro de batalha, colocou o Audi lá e deixou o meu carro lá em cima da outra vaga. E eu espero que eles arrumem, né, cara? Porque, porra, imagina, a goteira em cima do meu vizinho. E pior, cara, meu vizinho é gente boa, cara, fanzaço. E eu não sei qual o prédio, qual o apartamento que ele mora que eu queria avisá-lo, né, pra ele tirar o carro. Porque, na verdade, a goteira tá em cima do carro dele. E pinga. E aí fica pingando e a gente jogando no meu carro. Põe um papelzinho, Felipe. Então, falaram pra mim, sabe o quê? O quê? Pra avisar pra ele, pra ele colocar uma lona. Colocar uma lona em cima do seu carro foi o que falaram pra Gia agora. A lona em cima do seu carro e do dele. Gente, eles arrumarem a goteira. É mais fácil, né? Ficando mole, velho. Brincadeira. Ó, tem uma goteira no seu carro. O problema é seu. Bota uma lona, trouxa. Brincadeira, Felipe. E você respondeu o quê, Felipe? Não, eu falei pra Gia. Eu falei pra ele que ele não deve conhecer o Renato na hora que vê. Deve conhecer ele um porno. Com a capa em cima. Brincadeira, Felipe. Maurício, não se conhece a síndica. Não conheço. Vamos ficar brinquendo. Fala pra ela que não é assim, velho. Tem que arrumar um negócio. Né, Felipe? Pra cá, porque senão o que vai fazer? Esse é o trampo. Vamos botar uma lona no negócio. Vou botar uma lona pra cobrir o carro agora. Vamos falar isso pro meu vizinho. Falar assim, ó, uma lona pra ter o carro. O pior é que ficou feio. O vizinho tem um baita duvidável também, tá? Não tem senão. Ele tá desprezado. Tirando os três, Maurício. Desde que você me contou que isso aqui era tirar os três da criança. Tô sinceramente pensando em comprar um desse. Eu preciso comprar um negócio desse pro Gui, ó. Dá de aniversário. Ó, Diga, tem algum. É, então. Tempo que eu tô com ela tomando a praia eu pego os dela e pico assim. Cara, vem cá. O Giga, grelhando os salmões, fazendo as carnes aqui, que a Tati gosta mais de carne, eu gosto mais de peixe. Ele já fez as tirapas, já montou as marmitas. isso aqui é um monte de arroz basmático, as batatas, porque ele prepara todas as marmitas. Aí o cara tira os vegetais. Eu não gosto muito de legumes, tá? Eu prefiro vegetais. Então, por exemplo, vegetais, eu prefiro verduras. Então eu uso mais alface, essas coisas, a Tati já prefere mais abobrinha, ela prefere berinjela, essas coisas, eu não. Prefiro isso. Só que estou fazendo um lanche intermediário aqui, Mônica. Eu estou usando 80 gramas de aveia, 200 ml de iogurte sem açúcar e vou usar 3 scoops no capricho de 100% whey maxitano, sabor baunilha, é uma delícia. Olha o girinho. Cara, não tem marca no mundo que tem uma whey mais saborosa do que a Max. Você encontra 100% whey no seu lojista mais próximo, você encontra no site da Max, super confiável, você pode usar lá o cupom cariano do atleta que você é fã, você encontra no canal online, digita lá, Google lá, 100% whey maxitano, o importante é você comprar da marcação de turistão esportiva e o whey é para todos os objetivos. está perdendo peso, você precisa de whey para bater proteína e melhorar e manter sua massa muscular. Quer ganhar massa muscular? Nem se fala. Quer fazer uma recomposição corporal? Perder gordura e ganhar massa muscular? Whey Protein. Né, gente? É isso aí, Weston. Giga tem umas receitas top com o whey lá. Top? Várias. Várias. Você ainda aprende ainda umas receitinhas fera. Quem está seguindo muito o Giga é minha cunhada, a que fez a bariátrica. Porra, eu não sei como é dessa hoje. Colherinha Renato Cariani, tá? Até o pai tem a cueca. Essa colherinha do Renato eu não uso. Sabe por quê? Não. Para nunca desgastar. Essa colherinha aqui, Renato Cariani, vou colocar a fruta aqui ainda. Essa colherinha aqui, Renato Cariani, você usa essa colherinha você já ganha uns três quilos de maçã muscular. Ai, o crônico é seu segredo. É seu segredo. Eu não vou colocar umas frutinhas aqui ainda. Mauricião, a Tati quer ir conosco, mas ela está enrolando e atrasando a gente, sabe por quê? Porque nós temos um podcast daqui a pouco. Nós temos um podcast com Ramon Dino e Marcelo De Angelis. mais conhecido como Horse. Como diz o Tarek? Horse. Você sabia que o Tarek não é Tarek? Tarek. E ele odeia que fala Tarek? Ele não gosta que o Chá fale Tarek? Então vamos falar só Tarek a partir de agora? É do jeito que ele irrita a gente, né, cara? O Tarek adora irritar a gente. Tem prazer em sacanharmos. Você quer ver o que ele colocou? Tarek. mudar no meu WhatsApp. O Tarek para Tarek. Ele mandou a foto, ele teve o dom de printar isso aqui da minha live. Printou a hora que eu estava com a língua de fora ali. Ele printou, ele fez sacanagem, certo? Cariani, quero parabenizar você. Você está muito bonito, seu cabelo, sua barba, seu rosto, sua pele, especialmente quando você coloca a língua para fora, fica bem sugestivo para as mulheres o que você pode fazer com elas. Tenho certeza que milhares e milhares de mulheres estão lubrificadas quando ela vê você dessa maneira. Não, fala a verdade. Nossa, nossa. Ei, eu não é, eu não adoro sacanear. Espera. Tarek. Precisa falar mais nada, né? Precisa falar mais nada, pelo amor de Deus. Vou deixar a Tati aí, olha só. Uou! De onde tu vás desse jeito? Diga-me. De lugar, não matou. Caramba. Eu falei que ela tinha ficado em casa para a Tati. Lady in Black. Mostra aí para a galera que você está muito bem vestida aí, Metodo seu? Posso mostrar para ninguém, não? Que isso, quem pensa, né? Vai lá, acredita, pai, acredita. Confia. Confia. Vamos lá? Vai ter esse mal. Galera, eu estou com saudade de você no canal, Tati. Eu estou com saudade de você no canal, está sim. Está com saudade. Está sim, porque eu amo vocês. Cadê o Ale? Estou ali. Fala para ele, como é que ele deixa o meu carro aí do lado de fora? O meu carro aqui do lado de fora, ele deixa o meu carro do lado de fora? eu trocaria a X6 por esse carro. Acho que o único carro que eu trocaria é a X6 por esse carro, a Cayenne. Eu não sei qual é a versão dessa Cayenne aqui, mas essa, eu acho que ele é mais caro que a X6, tá? Vamos ver. Que ano que ela é, né? A X6 22? Olha essas rodas, velho. Nossa. Olha aí, que ano que ela é? 20. É 20? É velha. É velha, olha. Fala, Mauricião. Beleza? Beleza, letra. E aí, mano? Esse carro está muito inteiro, é seu esse carro. Esse carro é seu? É meu Deus. Ih, olha lá, já vou gastar dinheiro. Tem uma evocazinha aqui a cara dela, né? Mas ela tem uma Jaguar para eu trocar uma Jaguar por evoca? É trocar tipo 6 por meia dúzia. Não, é nada, irmão. É 20 esse carro? É velho, psiqueta novo. É velho. Está 14 mil quilômetros, de 16. Isso é de menos, irmão. Vê se você gosta. Você está preocupado com besteira, moleque. Não, não. Só para saber a diferença dela para a minha. Se tiver de 880, não é mais barato o meu carro. Eu trocaria a X6 pela Cayenne. Seria o único carro que eu trocaria a X6. Eu gosto muito da X6. Eu já tive a X6 também. Prefiro a Cayenne. Eu prefiro a Cayenne. Puta carro. Mas eu não trocaria uma 2022 para uma 2020. A minha X6 é 2022. Vamos arrumar uma 23 para você. Você gosta dessa cor, Giz? Eu gosto disso. Eu também gosto. Eu gosto disso porque a minha outra Porsche é Shark Blue. A gente manda blindar uma nova. Rapidinho. Eu achei o meu carro. Achei? Achei nem vim procurando, eu achei. Vem ver. Olha lá, eu me lascando aqui. Vai lá, Tati. Mostra para a gente o seu carro. Cabriolet ainda. Pensa a Valentina lá atrás. Como é que você vai andar com um carro conversível desse na rua? Você morre de medo de assalto? Não, não. Ela vai sacar a capota, mas vai falar foda-se, meu carro é blindado. Ô pai! Hoje de ação, meu Deus do céu. Amor, não adianta blindar o carro se ele não tem teto, o cara faz assim, ó. Não, mas daí, sei lá, quando eu tiver... Ai, ai. Ah, saco. Mas eu gostei. Legal, vou mandar um carro de carro conversível assim para você de novo. Olha, o Corvette igual do Giga. Corvette igual do Giga. Ô irmão, tá? Desculpa. Relaxa. Quebrou. Desculpa, mais esse... Só porque é mais velho, Você já tá jogando a chave, cara. Esse carro é muito velho. Corvette, esse Corvette aqui, eu vi quando você postou que chegou. Que ano que era? 23,00. É sério. Uma LT3, full opcional. Qual do Giga? Só que do Giga é vermelho. E do Giga é targa, né? Esse aqui é... Essa é targa também. É targa ou esse aqui? esse é conversível. A dele é targa. Conversível mesmo? Eu, particularmente, prefiro conversível. Porque eu não tenho muita paciência de ficar tirando aquele teto. O sonamento é bem bacana. Deixa eu ver, como é que é levantar com a porta? Olha lá, vamos ver se não. Vamos lá. O pé é full? É chique aí. Porra! Vai estar carro. Quanto morre esse aqui, Alê? 1,8. 1,8. Mas ele é a top, né, velho? É a top. É a top. É o topo da categoria. É, até fato. Tudo, tudo. Marcelo, imagina você chegar num restaurante com carro. Tem até aerofólio isso aqui. Olha como é que era a cor desse carro. Legal, né? Muito. Vou pegar uma bala. Sabe qual é a vantagem? Pode roubar pra vocês verem. Vou pegar uma bala aqui, Leandro. Vou pegar uma bala aqui, Leandro. E sabe qual é a vantagem? Não é porque o Alê não. Vocês já assistiram outros vídeos aqui. Estou sempre aqui no Alê. Todos os carros dele, você sabe onde é que está a chatice dele? Não é pra vender. Pra vender ele é o cara mais gente boa do mundo. Mas pra comprar ele é um nojo, velho. Pensa num cara nojento pra comprar. Ele só compra carro zerado. Zerado, zerado, zerado. Ó a perua mais rápida do mundo. É um V8 de boa. Ó, amor, eu acho que você serviu um custo tão baixo ali num carro desse aqui que eu não vim de comprar pra você. Nossa. Não, mas eu quero aquele de 10 lugares. Nossa. Não posso comprar esse carro patente não. É uma RS6. Você morre, amor. Você se mata num carro desse aqui. Olha esse carro, velho. Nossa. Olha que lindo, velho. Olha. Caraca. É um velho, não é? Não, não. É um V8 de tudo. 600 cavalos. Você sabe que eu não gosto de... 600 cavalos. 600 cavalos. Vai com mais de 800 quando mexe. Olha essa. Fazendo remap? Né. O jeitinho brasileiro vai que vai. Manda na vanguard lá e ela passa dos 800. Passa dos 800. Passa dos 800. Ah, pode lá na vanguard. Tá me esperando lá. Tá me esperando lá. Ah, pode lá na vanguard. Tá me esperando lá. Tá me esperando lá. Nossa. O carro tá novinho. Que ano que é esse carro? Mentira. Mas tá muito novo. Nossa. Blindado kart também. Blindadão kart. Assim, é foda. Esse carro não serve pra mim. Sabe por quê? Eu sou um cara... Eu fico muito conectado nas minhas coisas. Eu sou um cara meio desatento. Eu ia comer todas as blombadas. Porque era um carro muito baixo. Mas esse carro... Tipo... Se eu morasse na Alemanha era o meu carro, velho. Tipo aqueles tapetes, sabe? Ou o cara que ficou cuidadoso. Esse carro é muito louco. Quanto morre nesse carro aqui? Um duzentos. Um duzentos. E pô, eu vou te falar. Ele tem preço. Pelo carro que ele é. Pelo carro que é. Seiscentos cavalos. Espaçoso. Tecnológico. Bonito. Estiloso. Olha esse painel aqui, cara. A chave tá nele aí? Tá nele, Renatão. Liga ele. Deixa que a galera ver. Na frente ele também, né? Ele já vem de fábrica assim? Já, com as 22. Tudo original aí. Tudo original. Olha o tamanho do disco de freio desse carro. Não. Esquece. Cara, eu queria trocar o carro da Tati, mas ela... Tati não liga pra carro, cara. Ela quer a parte dela toda em dinheiro na conta dela. Em bolsa. Não, em bolsa não. A Tati é tranquila nisso aí. Eu prefiro dinheiro na conta dela. E viajar, né? Viajar ela gosta. Aqui não gosta de viajar, não é verdade? Todo ovo, né? Pô, esse carrinho aqui da frente tá me ouvindo, hein? Que carro é esse aqui? Zero. É. Zero quilômetro? Zero. Entra lá, filho, nesse carro aqui. Porque esse carro aqui é forcado. Zero quilômetro? Zero. Que carro que é esse carro? Esse é 1.6. 1.6? Flex. Grandão, 1.6 flex. Espaço interno muito bom, porta-malas. Olha o painel. E o cheiro, Maurício? Ah, o carro é zero quilômetro. Os detalhes do carro? Detalhe do painel. Novíssimo. Confortável? Calma, gente. Se morasse em São Floripa, dava pra comprar esse carro. Se morasse em São Floripa, dava pra comprar esse carro. Olha o cheirinho. Se morasse em São Floripa, dava pra comprar esse carro. E foi a senhora, hein? Que viu. Oi? Foi a diazinha, viu? Hã? Acabamento muito bonito. E muito bonito. Que viu? É que foi hormonal, viu? Não tava fazendo a reposição, viu? Ela tava fazendo a reposição, viu? É, eu vou demorar. Eu vou amentei com o viu da obra, rapaz. Olha que bonito o símbolo lá pra trás. Se mudou, meu nome. Vem a chave dele aí, olha aí. Tá no banco. Tá no banco? De presença. O carro é completado, cara. Ah, ele é chave de presença, né? De bater. Que legal, cara. Deixa eu ver como é que fica. Ela dá pra primeira vez, mas está descerrada, né? Fizendo o freio aí, Fico. Só pra eu ver. Bonita, né? Bonita. Filho, quando eu tinha... Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, 24 anos... Eu acho que quando eu tive a sua idade, mais ou menos com 24 anos, foi quando eu comprei meu primeiro carro zero. Eu lembro que eu acho que era um palio. Tinha meio que... Acabar de lançar o palio, Mauricião. Cara, eu... Meu primeiro carro foi um Voyage. Um Voyage 83. Eu peguei talma da Volkswagen por muitos anos. É sério. Porque foi um carro que me deu muito trabalho. Muito trabalho. Foi muito interessante. Porque esse Voyage foi, assim, uma coisa que eu sofri mais. Eu bati, eu ralei, eu amassei o carro, o carro dava defeito. Ele fundiu o motor, travou o câmbio. Tudo que podia acontecer. Quando eu comprei meu primeiro carro zero, a minha maior alegria não era o modelo do carro. Até porque o palio não é um modelo ultramoderno, principalmente na época. Mas era a alegria e a segurança de saber que você está com um carro novo. Esse carro é um carro muito mais bonito. Um carro muito mais forte. Mas é um carro, acima de tudo, zero quilômetro. E é muito legal porque é a oportunidade que eu tive lá atrás de comprar um carro zero e poder curtir ele. Eu tenho agora a oportunidade de vir aqui nessa loja, que é uma loja que eu confio, e comprar de presente esse carro para o meu filho. Obrigado. Comprei esse carro para você, filho. Obrigado. Ele é seu, de presente para você, de aniversário. E eu espero que você curta bastante esse carro. Você merece, porque você batalha muito, você é muito batalhador. Você nunca me pede nada, está sempre se virando sozinho com o que você pode, com o que você tem, com o seu trabalho. Mas, acima de tudo, agora você vai carregar o meu método. Sim. Eu preciso ter a tranquilidade e a segurança de que você esteja protegido e também protegendo ele. Então, esse é o seu primeiro carro, filho. Obrigado. E eu vou ter a alegria de te dar, de presente. Eu, a Tati também, que a Tati, com certeza, faz parte disso. Porque somos nós, e ela ficou muito feliz. Muito feliz, cara. E eu espero que você curta aí o seu carro novo. Obrigado, obrigado. Estou feliz demais, Nassim. Estou feliz demais. Não sei nem o que falar, cara. Eu não estava esperando isso, assim. Não estava esperando mesmo. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz agora. Porque é muito importante para a gente, principalmente agora, nessa fase do bebê. A gente está pretendendo já trocar de carro e tal. Mas é uma fase que a gente faz de primeira viagem, assim e tal. Então, todo o dinheiro que eu estou... Porque eu posso guardar para dar segurança para o meu filho. Eu estou tentando. Então, receber um presente desse e me dar um alívio tão grande, assim, que eu não tenho nem palavras para agradecer. De verdade. Não precisa agradecer, filho. Apenas aproveite o carro. É assim, né? Olha aí. A gente pega um carro para o filho. Dá o carro zero quilômetro do inteiro. E fecha os olhos, né? E é, Zora. E fecha os olhos. Porque como ele vai cuidar e como é que vai ficar, né? Aí são outros 500. Primeiro carro, sabe como é que é, né, Alê? Tem jeito, né, irmão? Mas olha que presentão, hein? Fala como a gente começou, Renatão. Não, é. Eu liguei para o Ale e falei, Ale, preciso de um carro para o meu filho, que eu e a Tati nós queremos dar de presente para ele. É aniversário dele, quero dar de presente. Aí ele virou e falou assim, irmão, deixa comigo. Eu vou encontrar um carro que tenha um bom preço, mas acima de tudo que seja um carro que atenda a situação da criança. Que tenha um bom porta-mala, que seja um SUV, que seja um carro mais alto e acima de tudo novo. Então o Ale foi, buscou esse carro, não é de hoje que o Ale está procurando. Foi, procurou o carro, mandou outras opções. Aí ele falou, Renato, eu vou te mandar essa opção. Eu acredito que seja a opção melhor. Foi, trouxe, fez o melhor preço que nós poderíamos fazer e estamos aqui. Obrigado, irmão. Mais uma vez. Mais um, né? Mais um, né? O Parson estava na carro dele com a BMW dele. Já sabia. Não, fim do ano. Fim do ano já vai trocar. Já vai trocar? Já. Está com o carro e com a mulher. Só vamos na vida do Parson. Você mudou a vida do Parson. Entendeu? O Parson trocou aquela... Ele tinha qual carro mesmo? Uma Tiguan. Não, não era Tiguan. Uma T-Cross. Tocou a T-Cross por uma Belga, uma BMW. Uma T-Cross marrom. Entendeu? Já ajudou, já. Ajudou a vida do menino. Não que a Luisa tenha vindo por causa da BMW, pelo amor de Deus, tem nada a ver. Mas ele ficou mais bonito. Ficou mais bonito. Ele derou um pouquinho. Só um pouquinho. A mudança de vida dele. Só um pouquinho. Gostou, filho? Não, gostei demais. Eu acho que esse carro, ele tem tudo para ser o seu primeiro carro e você curte bastante. Ele é um carro totalmente completo. Tudo que você pode imaginar no carro. Um motor muito forte. Não, é bonito. Um carro muito seguro. Bonito demais. Era isso que a gente estava vivendo, inclusive. Eu e a Ize. Econômico. Econômico. E a gente ficou muito... Carro japonês e caro econômico. Sim. E eu já estava vendo ele há um tempo e tal. Então agora, nossa, porque eu ia ter 100 palavras para falar. E o mais importante, filho, é zero quilômetro. Sim. É novo. Três anos. Três anos. Tem três anos de garantia esse carro. Três anos. O cheirinho de carro novo, assim, é sem igual. Sem igual mesmo. Agora, é mais um filho teu. Eu falo que o carro é um filho, né? Então, cuida desse filho aí. Valeu. Obrigado. Isso aí, Alê. Obrigado. Vamos lá dar um abraço na taxa também. Sim. Mais um abraço. Na próxima tem que trazer o nenê. Já falei pra parte. Obrigada. Mas segura que ela toca o pulo. Mas é pra tocar mesmo. Obrigado. Obrigado. Pode, pode que eu vou lá. Já vai ser... Como ficou a cabeça? Pois é. Já, já me veio. Corrou. Já fez a expressão de segura já, né? Tudo certo. Tá pronto. Vai lá e entra lá do outro lado. Vai lá que vai ser seu carro lá, ó. Ai, gente, super bom. Tá vendo? Pra você ver como os carros passam, eles entram aqui atrás. Você vai com o neném atrás, ó. Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz. Demais. Olha o motor do seu carro. Vai então. Eu visei aqui no acelerador rapidinho. A RS5 da hora também. Aquele carro que você faz. Eu tava no carro que ia aplicar. Meu, esse cara é lindo. Esse carro é lindo. Vem cá, Isa. Agora. Que vergonha, mãe. Que moço de vergonha. Que moço de vergonha. Que moço de vergonha. Obrigado.